Uma rede de pesquisa quer descobrir as necessidades do Brasil na área de formação e qualificação profissional. O lançamento da nova rede acontece nesta quarta-feira no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E é de lá que a repórter Priscila Machado traz ao vivo os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Essa rede faz parte do Plano Brasil Maior, a política de incentivo à indústria nacional. E essa rede vai investigar aonde falta qualificação, recursos humanos qualificados. Quem vai explicar para a gente o trabalho da rede é a Maria Luisa Leal, diretora da BDI na área responsável por essa pesquisa. Como é que essa rede vai funcionar? Bom, essa rede é o resultado do entendimento do IPEA e da BDI de que a gente precisava de juntar um pouco todas as instituições que têm experiência, competências na área de estudos para que a gente pudesse identificar a necessidade de formação profissional e qualificação para a gente conseguir atender um pouco os requisitos do desenvolvimento da indústria, do avanço, de aumento de competitividade. E a estratégia é reunir as competências das diversas instituições. Nós temos hoje mecanismos, instrumentos de tecnologia da informação, de coisas, de fazer um pouco mais de compartilhar, de discutir documentos, de trocar experiências, intercâmbio de informações, exatamente para a gente poder formar um pouco de opinião e orientar a política pública de qualificação e formação profissional. E quais são as principais deficiências no que se refere à qualificação profissional hoje no Brasil? Olha, o objetivo principal da rede é esse. A gente já tem alguns estudos que identificam, alguns estudos setoriais que identificam a necessidade de formação diferenciada. Aí é um pouco uma estratégia. Quando a gente está pensando no curto prazo, muitas vezes as deficiências são um pouco menores. Quando a gente está falando em mudar um pouco a estrutura produtiva e uma mão de obra com maiores competências para inovar, aí nós estamos falando de algumas alterações um pouco mais substantivas no processo de formação profissional. Então, isso varia um pouquinho. A gente pega nas diversas áreas, seja na indústria aeronáutica, no petróleo e gás, na indústria química, existe a necessidade de aprimoramento da formação profissional. Ela não é uma necessidade maior do que ela vinha, ela é maior se você considerar e alterar um pouco essa estrutura. Hoje, no continuar e avançar um pouquinho do que a gente já tem hoje e no processo contínuo de formação profissional, isso é uma evolução. A questão maior do nosso desafio é isso que eu falei, é mexer na estrutura para a gente conseguir ter uma indústria mais competitiva e que avance do ponto de vista de uma maior intensidade de conhecimento nela. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Ao meu lado também está a Fernanda de Negri, que é diretora de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do IPEA. De que forma que essa rede pode ajudar a melhorar a indústria nacional? Então, essa rede vai ajudar a identificar onde estão os gargalos de mão de obra qualificada, em quais setores. Se você lembra, tinha um debate sobre a escassez de engenheiros ou escassez de mão de obra qualificada e tal. Então, a ideia dessa rede é justamente a gente aprofundar o debate sobre essa escassez ou não de mão de obra, onde está faltando, onde os requisitos de qualificação profissional precisam melhorar, desde a qualidade do ensino, tanto de nível superior quanto do ensino fundamental, até mesmo em que áreas que a gente precisa aprofundar a formação de recursos humanos no Brasil. São mais engenheiros, são mais físicos, matemáticos, enfim, onde que a gente pode ter gargalos para a indústria nacional no futuro. Exatamente isso. A qualificação profissional pode se tornar um gargalo para o desenvolvimento da indústria do país a longo prazo? Pode, com certeza. A educação é um fator crucial para o desenvolvimento econômico do país no longo prazo. E esse talvez seja um dos fatores que possa vir a limitar o nosso crescimento econômico, o nosso desenvolvimento econômico no futuro. Portanto, é muito importante a gente se antecipar a essa pressão que com certeza vai adivir do crescimento econômico futuro do país. Muito obrigada pelas informações. Os debates sobre qualificação profissional continuam aqui no IPEA nesta quinta e sexta-feira.